E aí, pescadores! Quer saber tudo sobre a carretilha Solokin EO200? Hoje vamos revelar todos os segredos deste equipamento incrível! Fique com a gente para descobrir por que essa carretilha pode ser a melhor escolha para suas pescarias! E lembre-se, o link para o produto está na descrição! Se você está procurando uma carretilha que combina leveza, durabilidade e um desempenho excepcional, a carretilha Solokin EO200 é a resposta! Vamos explorar cada detalhe e mostrar por que ela se destaca no mercado! Então já deixa seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum review como esse! A carretilha Solokin EO200 pesa apenas 218 gramas, oferecendo uma ótima relação entre leveza e robustez! Um ponto crucial é a manutenção e limpeza após o uso, especialmente em água salgada, para evitar o desgaste precoce do equipamento! Você pode optar por carretel padrão ou fundo, com capacidade de linha de até 160 metros para 0.28 milímetros! A relação de recolhimento é opcional, com opções de 5.4 ou 7.2! E com 11 mais um rolamento GNMB japoneses de alta qualidade, a suavidade está garantida! O drag máximo de 9,5 kg com drag clicker proporciona aquele barulhinho que todo pescador adora ouvir! O sistema de freio magnético com 4 discos de carbono de alta qualidade assegura controle e precisão! A coroa e o pinhão de latão, apoiados por dois rolamentos, além do guia linha cônico, oferecem durabilidade e performance superior! Com corpo em grafite de alta densidade e manivela de alumínio com pegadores em IVA, a carretira Solokin EO200 é confortável e resistente! Carretira robusta recomendada para pesca com iscas artificiais mais pesadas, ou ainda, pode ser usada em pesqueiro e também para pesca com iscas vivas! Equilibre seu equipamento com uma vara e linha adequadas para otimizar sua experiência de pesca! Gostou da carretilha Solokin EO200? Adquira a sua pelo link na descrição! Deixe seu like, comente o que achou desse review e inscreva-se no canal! E não esqueça de entrar nos nossos grupos de ofertas no WhatsApp e Telegram, os links estão na descrição! Até a próxima pescaria!